Olá pessoal, Eldr aqui e hoje vamos falar sobre cateterismo cardíaco. Vamos aprender o que é, falar sobre como é feito, quais as indicações, onde é realizado, quais os riscos envolvidos no procedimento e como é feito o preparo antes do exame. Então, se você já gostou desse tema, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Pessoal, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também tenham acesso a essas informações. Então, chega de enrolação e vem comigo! Bom pessoal, como sempre, vamos começar pela definição. O cateterismo cardíaco é um exame muito importante para a cardiologia. Através dele, é possível diagnosticar obstruções nos vasos sanguíneos que irrigam o coração, assim como outros problemas estruturais desse órgão, aperfeiçoando o diagnóstico das cardiopatias. O que nos leva a concluir que o cateterismo é um exame diagnóstico. Mas, Eldr, o que causa as obstruções das artérias coronárias? Bem, elas são causadas por placas de ateroma, popularmente chamadas de placas de gordura. Elas limitam ou impedem a passagem do sangue para o coração. Uma vez que o fluxo seja interrompido, no dito popular, veia entupida, o músculo cardíaco pode sofrer um infarto. Por esse motivo, é muito importante fazer o acompanhamento e manter os níveis do colesterol e triglicérides dentro dos valores normais, ou de referência. Beleza? Além de identificar a existência e a gravidade de uma ou mais obstruções nas artérias coronarianas, o cateterismo cardíaco permite também identificar outros problemas estruturais no coração. Assim, o médico consegue avaliar com maior precisão qual a melhor conduta de tratamento para o paciente. Por esse e outros motivos, o cateterismo é amplamente difundido como um exame importante no diagnóstico e na definição da melhor conduta de tratamento dos pacientes cardiopatas. Sim, Helder, fale mais um pouco sobre as indicações do cateterismo cardíaco. Bom, gente, pessoas com fatores de risco para doenças coronarianas, ou com sintomas como dor no peito, após criteriosos exames de estratificação, podem ser encaminhadas ao cateterismo, para um diagnóstico mais preciso de suas condições. Atualmente, o exame é realizado de forma rotineira na investigação cardiológica avançada e invasiva. No entanto, a determinação da sua necessidade e o encaminhamento do paciente deve ficar a critério do seu cardiologista clínico. O cateterismo também é indicado na fase aguda do infarto do miocárdio, condição em que uma artéria coronária está totalmente ocluída. Nesse caso, o exame identifica o local da obstrução. Na sequência, é realizada a angioplastia, procedimento que irá restabelecer o fluxo sanguíneo no vaso em questão. O cateterismo também é importante em situações de emergência. Com ela, a equipe médica identifica de forma rápida e precisa a obstrução que provocou um infarto. Com esse diagnóstico, é possível executar a intervenção imediata através da angioplastia. Se você quer saber mais sobre a angioplastia, eu tenho um vídeo aqui neste canal que fala tudo o que você precisa saber sobre esse procedimento. Vou deixar no card logo acima. Sim, Helder, mas como é feito o cateterismo cardíaco? O cateterismo cardíaco é um exame invasivo, em geral realizado com o paciente sedado. É feita a introdução de um fino cateter nas artérias do braço ou da perna, conduzindo até o coração. Desta forma, com a ajuda de contraste e de recursos de raio-x, o médico consegue visualizar os vasos sanguíneos, identificar e avaliar possíveis obstruções, aferir pressões das câmaras cardíacas e identificar doenças estruturais. Dessa forma, há condições de encaminhar o paciente para o melhor tratamento para o seu caso, seja clínico, cirúrgico ou por cateterismo terapêutico. Sim, Helder, mas onde ele é realizado? O exame será realizado no Laboratório de Hemodinâmica do Setor de Cardiologista Intervencionista. Será fornecido uma roupa especial para o paciente. Os pertences poderão ser guardados no armário ou deixados com os familiares. O paciente será conduzido por um profissional do setor à sala de exames, onde permanecerá deitado por aproximadamente 30 minutos. Será fornecido um termo de consentimento que deverá ser assinado pelo paciente ou pelo responsável legal, estabelecendo a conformidade e autorização para a realização do procedimento. Tudo bem? É importante lembrar que sem a assinatura desse termo, o exame não será realizado. Antes do exame, profissionais do Laboratório de Hemodinâmica confirmarão o nome do paciente e farão perguntas sobre as medicações em uso, especialmente diuréticos, anticoagulantes, aspirinas e metformina, além de doenças prévias e reações alérgicas em exames anteriores. Uma veia será puncionada para a infusão do soro e medicações durante e após o procedimento. Eletrodos serão colocados em seu tórax para monitorização do ritmo cardíaco durante o procedimento. Após a punção da artéria, que pode ser no braço ou na virilha, é instalado um introdutor, por onde o catéter será introduzido. O paciente poderá ver as imagens do coração na tela do vídeo durante todo o exame, mas deverá permanecer deitado com os braços estendidos nos locais determinados. Finalizado o procedimento, o médico do paciente e o cardiologista intervencionista decidirão em conjunto a melhor estratégia de tratamento, incluindo a necessidade de se realizar exames diagnósticos adicionais. Estabelecido o diagnóstico e o grau de obstrução arterial, será decidido pelo tratamento intervencionista imediato, no caso a angioplastia coronária, ou, a depender da gravidade do caso, programar o tratamento para os dias subsequentes. Sim, Helder, mas quais os riscos do cateterismo? O cateterismo cardíaco não costuma apresentar grandes riscos para o paciente. No entanto, como em qualquer intervenção invasiva, algumas complicações podem surgir. Por isso, o exame deve ser feito por profissionais especializados e capacitados. É importante também que seja realizado em hospitais que ofereçam estrutura cardiológica completa. Os médicos e os hospitais devem estar preparados para tratar eventuais complicações, caso necessário. Dentre as complicações do cateterismo cardíaco, estão formação de hematomas, ou sangramento no local das funções, dor local, reações alérgicas a contrastes iodado, obstruções arteriais no local das funções vasculares, arritmias graves e até mesmo a morte. Felizmente, as três últimas complicações de maior gravidade são bastante raras e ocorrem principalmente em pacientes que são submetidos ao cateterismo cardíaco em situações de bastante debilidade física ocasionada pela doença. É fundamental seguir as orientações prévias ao cateterismo cardíaco para que o procedimento seja realizado com segurança. Da mesma forma, orientações como repouso após o exame também devem ser respeitadas. Assim, a recuperação acontece de forma mais rápida e tranquila. Sim, Helder. Mas qual o preparo para a realização do cateterismo? No caso de pacientes ambulatoriais, ou seja, que não estão internados, no ato do agendamento do exame serão coletadas informações e fornecidas as instruções necessárias para o preparo. Se você já tiver apresentado algum tipo de alergia ao ter realizado previamente um exame que utilizou contraste, entre em contato com o médico que solicitou o exame ou com o setor de intervenção cardiovascular para receber as orientações necessárias. Se tiverem uso de anticoagulantes como Marevan, Comadim ou Marcomar ou de antidiabéticos como Metformina, Glifage ou Glucroforme, deverá conversar com o médico que solicitou o exame ou com o setor de intervenção cardiovascular, pois há necessidade de suspensão temporária ou ajuste nessas medicações para a realização do exame. Tudo certo? É necessário o jejum de 4 horas para a realização do procedimento. É recomendável trazer os exames realizados nos últimos 6 meses, como por exemplo, teste de esforço, cintilografia miocárdica, cateterismo ou angioplastias anteriores, relatórios de cirurgias cardíacas e resultado de exames laboratoriais. Tudo bem? Bom gente, vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo, pois ele é feito com muito estudo e dedicação especialmente para você. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse tema, não deixe de se inscrever neste canal. Aproveite e deixe também o seu like para receber mais vídeos interessantes como esse. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza que eles vão gostar muito do nosso trabalho. Vou deixar dois vídeos no card final para que você complete seus estudos. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho